Eu vou dirigir. Marquei um vendedor. Eu dirijo. Equipamento localizado. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Solicitando o reconhecimento. Vanti entrando na A.O. Eu dirijo. Aviso. Vanti sem combustível. RPB para reabastecer. Gás se aproximando. A gente está na zona segura. Rápido. 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 Tchau. Tchau. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Indo por aqui. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Cá se aproximando! Seguindo por aqui. Inimigo marcado! Fante inimigo acima! Helcóptero inimigo! A mobilização final está se preparando. Vamos dar um jeito nisso! Tem gás chegando. Zona segura realocada. Caixa de armamento aliada chegando. Sistema Trove Apostos. Eu dirijo. Vinte e cinco restando. Olho aberto. Tendo por aqui. Cá se aproximando. Vinte e cinco restando. Levante o tiro daqui! Eu dirijo. Hostil chegando na área. Olho no céu! Inimigo! Inimigo! Cá se aproximando. Realocando a zona segura. Solicitando o reconhecimento. Vinte e cinco restando. Vinte andando na O. Inimigo! Inimigo! Vinte aliado acima! Começando barretura de radar. Vinte e cinco restando. Vinte e cinco restando. Aviso. Vinte sem combustível. RB... Cá chegando. Aí. Vamos para a zona segura. Se mexam. Vinte e cinco restando. Vinte e seis restando. Vinte e cinco restando. Vinte e seis restando. Vinte e seis restando. Vinte e seis restando. Vinte e seis restando. Você está no top 10. Ótimo trabalho. Cá chegando! Marcando nova zona segura. Saindo. Estou indo. A gente está na zona segura. Fã de inimigo acima. Inimigo marcado. Seguindo por aqui. Subindo. Seguindo por aqui. Só restam cinco. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Estou indo. Estão atirando em mim. Me atingiram. Me atingiram. Estou vendo um. Marquei. Estou vendo um. Marquei. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL